Pois é, pessoal, vocês estão vendo que o Brasil se tornou um verdadeiro turbilhão, né? Está difícil até de noticiar todas as informações que chegam até nós aqui, porque a gente só faz cinco editoriais por dia. E olha que eu estou sendo herônico, tá? Porque cinco editoriais já é muita coisa, mas acompanhar tudo que está acontecendo, ou está sendo uma tarefa difícil. A última agora é a prisão do Voldemar da Costa Neto. O que aconteceu? Matéria da Folha de São Paulo, o Voldemar da Costa Neto foi alvo de busca e apreensão determinada pelo ministro supremo do Tribunal Federal. Acontece que, ao adentrar na casa de Costa Neto, foi encontrada uma arma que não estava devidamente registrada e aconteceu a prisão do Voldemar da Costa Neto. O grande ponto aqui que chama a atenção é que essa prisão foi uma prisão muito cômoda e vem muito a calhar. E assim, aqui, aquelas pessoas que já imaginam, já pensam, logo na mesma situação do Roberto Jefferson. Será que o Costa Neto vai conseguir sair, pagar fiança, ser liberto? Porque é um crime de dois a quatro anos o porte ilegal. Se eu não me engano, é isso. Dois a quatro anos o porte ilegal da arma de fogo ou três a cinco, não lembro. Sei que não é um crime daqueles que dão o ágio aí para manter o Costa Neto na prisão. Ele pode ali responder perfeitamente em liberdade. Mas é o caso também que a gente pode falar até do próprio Robert Jefferson, que antes de ter atirado nos policiais, lá do primeiro fato, acabou ficando preso muito tempo. É o fato também de a gente utilizar aqui como argumento o próprio Daniel Silveira. Que olha só a condenação pesada que ficou sobre ele. Será que eles utilizariam o argumento de que, olha, ele tinha uma arma, quer dizer que ele era perigoso, ele era hostil, já tinha um plano de prender o Alexandre de Moraes. Será que eles vão mantê-lo dentro da prisão? Tudo isso é uma incógnita que a gente ainda vai acompanhar aí durante o dia. Então, assim que eu tiver novas informações, eu trago para vocês. O momento que eu estou gravando esse vídeo aqui é às duas horas da tarde, para soltar ele para vocês às sete horas da noite, porque não está dando para acompanhar. É muita coisa, é muita coisa. Outra notícia que pegou muita gente surpresa é que a busca também contra o general Heleno. Na verdade, nem foi tanta surpresa assim, né, pessoal? O general Heleno comandou o monitoramento de Moraes para prendê-lo, segundo a Polícia Federal. A Polícia Federal apontou à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é o Augusto Heleno, e o coronel Marcelo Costa Câmara, o ex-ajudante de ordens e o Mauro Cid, monitoraram o ministro Alexandre de Moraes com o intuito de prendê-lo após a assinatura de um decreto de golpe de Estado. Acontece que tem a mesma argumentação contra um outro assessor do Bolsonaro também, que é o Felipe Martins. E aí, o que a gente espera a qualquer momento é que possa justamente vir essa determinação de prisão do próprio general Heleno, do próprio general Heleno, ele que participou da CPI do 8 de janeiro, foi questionado muito sobre aquela frase ali, o ladrão não sobe a rampa. Então, assim, a coisa está mais tensa do que você possa imaginar. O Igor Gadelha, que é o repórter do Metrópolis, antes da prisão do Costa Neto, ele já tinha postado isso aqui. Agora é que a coisa ficou mais tensa ainda. Olha só, a decisão do STF de hoje cria um fato no mínimo inusitado. O Bolsonaro está proibido de falar com o presidente do seu partido, o Valdemar da Costa Neto, em pleno ano de eleições municipais. A decisão será contestada pela defesa do ex-presidente. Tá, mas contestada para quem? Para o próprio STF. E aí é onde entra o próprio Flávio Dino, que falou que... Não, já vou falar para vocês. Antes de entrar nisso, tem mais uma pauta. O líder do PL no Senado, que é o senador Portinho, ele falou sobre a operação da PF e disse que hoje a PF é um órgão que acua, persegue e silencia e aplaca a oposição. O líder do PL no Senado, o Carlos Portinho, comentou nessa quinta-feira a operação Tempos Veritatis, deflagada pela Polícia Federal contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo da ação é investigar uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Regime instalado no país a partir de um inquérito sem precedentes num Estado de Direito, sem precedentes num Estado de Direito, avança ainda mais sobre as lideranças da oposição, avança sobre um partido político e sobre, inclusive, membros das Forças Armadas e a própria, escreveu Portinho no Twitter. Pois é, chamou muita atenção, sabe? Está tenso. Outra informação que chegou através dos meios de comunicação é que o Exército foi notificado um dia antes, matéria do Antagonista. As Forças Armadas foram informadas na véspera que a operação da PF ia acontecer, que essa operação, que alcançava inclusive militares, ia acontecer. Apesar disso, a Polícia Federal não informou para as Forças Armadas os nomes dos alvos dos órgãos. Ou seja, sabe, o que a gente consegue perceber aqui é que está um avanço muito grande hoje para cima da oposição. E isso tem todo o apoio das Forças Armadas, ou seja, não tem o que a oposição fazer. A oposição aqui não tem para onde recorrer, não tem o que dizer. E isso aí, pelo que a gente começa a perceber, é só a pontinha do iceberg, mas só a pontinha do iceberg mesmo. E vai piorar ainda mais essas ações contra a oposição. A oposição vai estar mais desgastada quando o Dino estiver dentro do STF também. Olha só, o Flávio Dino, ele deu uma manifestação aqui, no mínimo, assim, preocupante. Qual decisão de Alexandre de Moraes que foi revista pelo Plenário do Supremo? Nenhuma. Ou seja, ao defender Alexandre de Moraes, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nessa quarta-feira que ataques pessoais a ministros do Supremo são insultos e perigosos, mas estão se vulgarizando no país. Pergunto, as decisões do ministro Alexandre de Moraes são irrecorríveis? Não. Qual a decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi revista pelo Plenário do Supremo? Nenhuma. Então, por que fazer ataque pessoal ao ministro se as decisões estão respaldadas pelo colegiado? Ou seja, mostra aqui que a linha total de pensamento do Supremo Tribunal Federal é totalmente alinhada e arraigada aqui com o ministro Alexandre de Moraes, que, como a gente disse, dentro das regras de direito, dentro da lei, sabe, foi escolhido e não foi distribuído, o que viola, inclusive, as regras legais. Ou seja, a questão que o próprio Flávio Dino quis deixar aqui é que, sabe, o STF está 100% alinhado com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Então, assim, é Exército, é Polícia Federal, é o Planalto, é o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não tem, sabe, não tem o que possa ser feito por parte do Costa Neto, do Bolsonaro, da oposição. Cada dia a gente anuncia que é a cassação de um ou outro deputado. Então, essa é a senda, tá? Então, todos aqueles aliados do Bolsonaro vão ser minados aos poucos. E, este ano, isso aqui vai dar muito reflexo nas eleições municipais. Vocês têm noção de que busca apreensão na casa do maior líder opositor do Brasil, que é o Costa Neto, desmantela toda a estrutura, todo, todo o organograma da estrutura da oposição para tentar concorrer em 2024, ou seja, para colocar os prefeitos e os vereadores. E isso aqui soa até como um certo, assim, uma certa coação, porque, vem cá, pensa comigo, se você já é um cara da política, você já é da política, já é conhecido, você vai tentar se candidatar. É sério que você vai querer se alinhar ao Bolsonaro e ao Costa Neto sabendo que você pode ser alvo da Polícia Federal no próximo dia? Então, os reflexos que chegam são gigantescos. E aí, é onde entra esse ponto aqui. A única forma de você se manter ileso é atuar com esse cara aqui, tá? Aliado de Tarcísio, articula comitê para neutralizar a esquerda em São Paulo. Ou seja, o Tarcísio de Freitas entendeu que ele tem que ser o cara, sabe, do comiqueto. Tem que ser assim, senão ele já estava fora. O presidente do Diretório Paulista do Progressistas, o deputado federal Maurício Neves, articula com partidos que formam a base do governador Tarcísio de Freitas a criação de um comitê político para neutralizar as siglas de esquerda nas eleições municipais deste ano em São Paulo. Sugeri que tínhamos que ter um comitê político para debater as ações integradas dos partidos da base nos municípios, sempre voltado para um líder maior, que é o governador Tarcísio, para a gente ter projetos médios e longo prazo juntos e neutralizar o total dos partidos de esquerda, diz o deputado ao Metrópolis. Tá, vamos lá, o PL, pelo que eu percebo aqui, vai ser neutralizado, vai estar fora do baralho, vai ser neutralizado por completo. Agora com a prisão do Costa Neto, agora com essa pecha de que o PL está ligado ao Bolsonaro e se for assim eu vou ser perseguido. o que vai sobrar para os demais candidatos que querem entrar pela direita? Republicanos? Lembra pra mim, o Republicanos é base de quem? Lula. Ah, o PP, do Lira, está na base de quem? Lula. União Brasil, do Caiado, na base do Lula. Ou seja, não vai sobrar nada que não esteja no mínimo alinhado ou disposto a dialogar com Lula e o Supremo Tribunal Federal. Então, uma oposição mais ferrenha, esquece, no Brasil a gente não vai ter. Essa não vai ser permitida aqui no Brasil. É o que a gente percebe. Mas, fazer o que, né? Vamos acompanhando tudo isso aí e vamos trazendo essas informações. Mas, eu garanto pra vocês que pegou muita gente surpresa todas essas ações que aconteceram nessa noite. Deu uma balada gigantesca na estrutura da oposição e em especial na estrutura do bolsonarismo. Pois é, vai ser tenso pra aquelas pessoas que são anti-Lula e que acreditavam que o Bolsonaro poderia ter uma força. Sabe? Deu uma desestruturada gigantesca. É o novo normal do Brasil. Tá bom? Abraço, pessoal. Eu vejo vocês no próximo editorial. Tá? Nove horas da noite eu tô aqui com vocês. Vamos adiantando aqui o que vai acontecendo. Tá bom? Abraço e vejo vocês. Até lá. Tchau.